A minha inspiração aqui é muito a Toscana. Tem também essa epidêndro, que é uma orquídea terrestre. Olha que coisa mais linda essa orquídea. Um ano secando eles deixam. A morada demora nove meses no pé, depois que poliniza, a fábrica vai ficar nove meses, mais um ano secando. São dois anos pra ter. Ah, mas fica nove meses no pé, mais um ano secando? Caramba, gente! Por isso que é caro baunilha. Aqui era um ranchinho, na verdade era a cocheira dos meus cavalos. Se prepara, porque você vai cair de amores por esse quintal. Já conhecemos bem essa casa e a história do Marcelo contada por ela. E você tá aqui há quanto tempo? Eu nasci nela. Sabemos que ele gosta de garimpo, de colecionar miniaturas, adora brincar com as cores e valoriza a arte. O ar vovô, pra mim, também tem uma força muito grande. Isso é uma coisa também que foi quando a arte foi acessível às pessoas, a arte saiu dos museus e veio pras casas. Então, a utilização da arte eu acho muito bacana. Foi com certeza uma visita muito inspiradora e cheia de significados. Aquele é o pequeno príncipe. Ah, que lindo! E de emoção. Aqui tem uma coisa muito significante pra mim. Eu vou tentar terminar de falar, tá? É sério. O livro de receita da minha mãe e eu reproduzi. Você dá uma olhada aqui na sua cabeça. As três coisas que eu acho mais importantes. Receita de sonho. Pão, que eu acho que é a essência da vida, né? E da pizza da minha tia, olha. Só quem tá dentro da cozinha. Pra assistir a primeira parte dessa visita, é só olhar o link na descrição. Mas agora se prepare, porque vamos continuar na parte externa da casa. Sabe aquela história que o Marcelo falou de Nárnia? É. Aqui é a continuação. Falei, né? O link pássaro vocês vão ver em tudo quanto é canto. Sim. E pra entrar no meu... Que é o meu fogão a lenha, que eu às vezes servo na mesa. Que tá servindo no fogão a lenha. Você usa mesmo? Muito! Muito! E cadê o caninho pra sair os treinos? Por fora. Ah... Ele passa aí por trás. A chamineta por trás. E ele é lindo, hein? Maravilhoso. Da Fundimib. Olha que coisa linda! É da mesma empresa da salamandra lá na salamandra. Ah, imaginei. Eu ia te perguntar se era. Eu tenho uma salamandra também. Você tem uma salamandra? Tenho. Agora não, porque eu tô sem chaminé. Tá. Nessa casa que eu tô morando. Mas eu preciso... Engigolha. Linda. Aqui parece uma mistura de cozinha de roça. Porque do lado de cá a gente tem a cozinha da roça com fogão a lenha. Essa foi a ideia. A bancadinha com... O alho. Tudo pendurado e tal. Sim. A referência é essa. E do lado de cá uma coisa meio... terraço, né? Aqui é a nossa cachaçaria. Que delícia! A minha coleção de cachaça. Que ótimo! Esse é o barzinho. Esse daqui são aquarelas de um artista de... na Avenida Fosperna em Belo Horizonte. Tá. Tem aquela feira imensa. E eu vi ele pintando. Fiquei encantado. São Pássaros Brasileiros com um IP. E daqui a pouco quando você olhar ele pra cima você vai ver um IP. Já tá floridão? Que lindo! Aqui, aqui. Aqui bem em cima? Sim. Vou ver. O São Francisco que uma amiga Fernanda trouxe pra mim. que ela banhou no Rio de São Francisco. Comprou lá e banhou ele. Júlia! Então ele tá abençoando quem entra no meu universo aqui com os meus bichos. Aqui é a parte mais particular ainda da sua casa, é isso, né? Inclusive aqui é a minha imensa lavanderia. Ah, você escondeu a lavanderia aí atrás. Interessante. Mas mesmo assim ela tem umas referências. As minhas... Ah... As minhas pindapes guardinhas que eu adoro. Ah, que ótimo aqui. Vermelho. Como não podia faltar vermelho. Não tinha como não faltar vermelho. Você gosta? Essa é a cor preferida? Não, amarela é a minha cor preferida. Mas eu acho que o vermelho é uma decoração que tem tudo a ver. Lina Boblardi, né? É. Referência modernista, né? Aqui é o Dona Yerginho. Ah, que ótimo! É um mictório. Tem um quadro antigo aí. Essas andorinhas também são bem característica de uma época, né? Anos 50, né? Achei que é uma ferro mexida. Mais folhagens. Mais folhagens. Essa... Aqui, aqui. Ela não é... É... Antiga. Não. Não, é de... Concreto. Concreto. Concretão. Que linda! E você fez ela exclusivamente pra ser um biombo mesmo? É. Na verdade, em vez de ser só um muro... Uhum. Eu quis um... Pra isolar mesmo a... A... A lavanderia, né? Legal. Que é a mesma coisa. Lavanderia feia, né? É como moral. Mas é necessária. Necessária. Né? E... Já que tem que ter, vamos fazer um charmezinho pra... Sim. Esse passarinho foi depois que ela tava pronta. Que eu consegui achar. E funciona. Tudo aqui é de verdade. Tudo aqui é de verdade. É... Isso aqui foi uma amiga minha que fez. Inclusive tem chica dela. Ela é a que mandou fazer pra mim um presente lá. Carretel, né? Adoro chica também. Eu também. Adoro. E aqui é a casa sob medida. Ah, é verdade. Amigo aqui bate muito a cabeça. Foi feita pra você. Ele tá sob medida. Em caso de baixinhos, né? É ótimo. Ó, mesmo de salto alto. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Olha este IP. Dá uma olhadinha. Olha que beleza. Ai, que bonito. Não dá pra ver que não tem um... Gloridíssimo. Sabe essa setorização que a gente viu aqui dentro? Agora a gente vai ver na parte externa. Tem um monte de cantinhos. Tem plantas lindas. Num corredor, praticamente. Esse quintal tem quanto, mais ou menos, Marcelo? Na frente é 12. Tem 990 metros de quintal pra gente conhecer. Vão ver? É quintal mesmo. Quintalzão, né? É cara de quintal mesmo. Todo charmosinho com tijolinho. Aquele jeito que gosta. Quintal de vó? Quintal de vó. Ótimo. E aí . Mônica, liga aí. Ah, jabuti. Oi, Mônica. Eu tenho 18. 18 jabutis? É, resgate de maus tratos. Três estão aqui que são as bebês. A primeira que veio chamava Magali, já veio com nome, então a segunda e a terceira tinha que chamar Mônica e... Ufa brava. Você usa folha pra fazer chá de diabetes. E a frutinha come? Não sei, mas quem come mesmo, fica desesperado. Ah, tinha experimentado. Mas eu já comi os 10, né? Aí, ele me dá pra eu morrer junto com ele. Claro, porque é labrado. Ah, que delícia. É bonita, né? Linda, super bonita. E ela é uma trepadeira, né? Ela é... E tem cor de mônica. Nossa, que enorme. Linda é ela. Como é que chama? Uva brava. Uva brava. Nossa, isso deve enlouquecer os passarinhos, né? Sim. Sabiá e bem-te-vindo. Olha o Carly. Porque eu trato deles, né? Com banana. Mas eles ficam loucos, ó. Esse aqui é muito lindo. Agora... Acabei de olhar isso. Que lindo. Nossa, que legal. O Caio não perde uma polinização. Eu perco. Que legal. Esse ano vai dar 39 favas. O Caio polinizou uma por uma? Que legal, Caio. E ali em cima tem... Secando. Ah, vocês já colocaram pra secar. Que legal. E ela fica pretinha, né? É, agora ela vai murchando até ficar baunilha mesmo. E aí você só seca ou tem algum tratamento que faz? A gente deixa aqui. Deixa aí? É, a noite a gente coloca aqui que não tem que pegar chuva. E que não tem sol, deixa no sol. Que legal. Aí vai mais uns nove meses pra secar. Nove meses? É, nove meses até ela ficar pronta. E você usa em receita depois? Uso. Que legal. Tem uma já pronta da outra. Ah. Aí dá pra depois pegar lá. Que maravilha. Ela pronta. Que privilégio, né? Você poder ter baunilha assim. Aqui que tem a baunilha, que é uma orquídea também, tem também essa epidêndro, que é uma orquídea terrestre. Olha que coisa mais linda essa orquídea. E ela tá em laranja ali, ó. Tem laranja aqui também, né? Nossa. Aquela ali é outro tipo. Que coisa linda. Tem mudinha? Ah, pronto. Na verdade, eu posso até tentar pegar. Sabe por quê? Ela é a primeira vez que ela tá florescendo. Que coisa linda. É uma muda, que é a primeira vez. E nessa época que ela tá florescendo também não é legal tirar muda. Tem que esperar terminar. Ah, olha as favas de baunilha. Essa aqui é da outra. Tá, tá. Ó, que eles colocam... A primeira que a gente conseguiu secar. Que legal, gente. Você sentiu o perfume? Mas aqui na pontinha, né? Ela vai soltando um óleo. Sim. Aí o óleo que tá soltando. Olha que legal, gente. Baunilha. Muito legal, gente. E é raro, não é? É raro, difícil de polinizar. E o tempo que você tem pra secar, né? Uhum. Deixa. A florada demora nove meses no pé. Tá. Depois que poliniza, a fava vai ficar nove meses. Mais um ano secando. São dois anos pra ter. Ah, mas fica nove meses no pé, mais um ano secando? Caramba, gente. Por isso que é caro. Baunilha. Que legal. Nossa. Eu não imaginava que demorava tanto tempo. Deixa eu só mostrar uma coisa. Ali tem fava no pé, que vai ficar uns nove meses. Aí depois você escolhe e fica mais um ano secando. Até chegar no... Olha isso. Isso aqui tem intermediário. Até chegar na pretinha. E aí depois você abre e raspa. Essa daqui não vai demorar muito pra correr, ó. É aquela de tamanho legal. Lindo. Muito lindo. Essa aqui é que é as primeiras, né? Essa aqui tem que estar aqui. Eu vou colher as escondidas. Nossa, que incrível. Baunilha. O Dani ficou aqui encantado com a uva brava, com a baunilha. Agora, olha esse... Olha o Alfredo. O Alfredo tá atrapalhando. O Alfredo. O Alfredo tá querendo aparecer. E eu já vi ele ali. Gostoso. O que é a sombra da parreira. Muito legal. Parreira e roseira, né? Juntas, né? Elas estão misturando. E eu vou deixar. Deixa. E eu vou deixar. Porque a roseira já tá lá na frente. A minha inspiração aqui é muito a Toscana. Com certeza. Essa cor. Minha referência é Toscana. E o Alfredo não vai deixar a gente falar? Eu tô achando que o Alfredo quer aparecer mesmo. E ele é diferentinho. Vocês vão gostar de conhecer. Ele é antigo. E aqui... Eu fiquei um tempo em Berga, no norte da Itália. E lá eu fui num restaurante. Já com o Falina me levaram. Num restaurante que em cima era uma parreira. Ah, que legal. Fiquei muito encantado. E é um lugar que chega a 20 graus negativos. Nossa. E eu queria entender por quê. Em cima tem um vidro. Era uma estufa. Ah, tá. E eu, quando eu tive essa experiência, eu falei, assim que eu fizer a minha parreira, eu vou ligar o ranchinho com a casa. Que legal. E é o mesmo esquema. Borda dia 15 de agosto. E aqui fecha. Ótimo. Fecha, fecha, fecha. Meu, e aí ficou um espacinho pra você receber aqui. Tem forninho de pizza ali no fundo, ó. Aqui é uma espécie de um rancho, né? Um rancho. Rasqueira. É, embora eu fiz pouquíssimas churrasqueiras. É. Não. Eu, aquele lá. Aqui já existia na casa anteriormente? Não, aqui era um ranchinho. Na verdade, era a cocheira dos meus cavalos. Ótimo. É, aí quando eu fui fazer o rancho, nós descobrimos que meu pai mandou fazer isso aqui de concreto. Tá. Pra demolir isso, pra que ia ser super difícil. Então eu falei, vai, baixamos tudo, as três paredes, e essa daqui pra zerar. Ótimo. E onde era o coche dos cavalos, virou uma pinta, eu sei lá. Que coche? É, era, né? Era o coche aí, virou uma pinta. Você tem uma jabu de cabeira ali? Tenho vários jabu de cabeiras, inclusive produzindo. Ótimo. Ela produz muito. E eu tenho algumas jabu de cabeiras que nasceram sozinhas. Ah, é? A última casa que eu vi com vocês, com aquele casal, ele falou que tinha muitas plantas que eu... Muitas. Eu também tenho. Que legal, né? Aqui, além dessa plantinha que o Dani já experimentou, bonitinha, além da uva brava, tem outro ali, tem tipo um asparguinho de bolinha preta também, maravilhoso. E essa roseira linda, que é trepadeira? É roseira, trepadeira. Essa época tá com pouca forma, não é com pouca forma, mas tem um cachinho assim, ó. Um cachinho dela. Olha que coisa linda isso. Mas é bonito quando forma. Aqui fica vermelho, assim. E essa daqui você não poda drástica? Não, não faz poda drástica. Só as rosas normais. Tá. E elas estão andando, né? Ela tá plantada ali, ela já tá do outro lado da casa. Quanto tempo, mais ou menos? Quatro anos. Aqui é o nosso cantinho, pra relaxar, pra não ir, pra tomar uma pasta de vinho, que é muito boa também. Uma quadrinha. E aí tem esse fio de luz em cima maravilhoso, um monte de vegetação. A noite é que deve ser uma delícia, né? A noite é outro clima. Tem só iluminação indireta, né? Então fica uma meio penunda. E a minha inspiração tá toscana aqui, né? A cor dos tijolos, da parede, os cipresses. Os cipresses muito toscana. Muito legal. Agora a gente vai conhecer o bosque do Marcelo. Esse bosque, é bosque, não é quintal, né? É quintal de boa. Quintalzão. Muita japucabeira, muita pitangueira. As únicas plantas originais são as duas pitangueiras. O resto eu plantei. E olha o tamanho das pitangueiras. E a ideia foi uma amiga minha que é engenheira florestal. A distância que ela me orientou pra poder formar essa sombra, né? As orquídeas que eu fui pendurando. Aqui tem a casinha de boneca das minhas sobrinhas. Construí uma casinha de boneca pra minhas sobrinhas. Ai, que lindo. Nossa, elas devem amar. Eu tenho espaço pra elas aqui. Ai, vamos ver essa casinha de boneca. Ai, mas fiquei curiosa, gente. Eu sempre quis ter uma casinha de boneca. casinha de boneca do tio Marcelo. As devem ficar enlouquecidas. Devem amar. Ele faz xixi mesmo na água? Pode. Ai, gente. Parece aquele jardim encantado, né? Com casinha de boneca. Ele faz um xixizão, na verdade. Que ótimo. Quem é? Minha pata. Eu tenho o casal de sedosa do Japão. O Alfredo e o Sarita todo e o Angolo. Aqui. A quem tava cantando pra gente? O Angolo e o Alfredo. A Sarita, por que ela usava peruca. Ótimo. A Sarita maluco usava peruca. Se você ver, ela tem uma peruquinha. Tem uma peruquinha. A Sarita, por causa da peruca e o Alfredo. Nossa, que lugar legal aqui atrás. Olha, gente. Ah, você tem uma galinha da Angola também. Só que eu falei que não tem tudo, parece que eu até coloquei aqui, né? Ah, gente. Isso é minha fruta de infância, você acredita? Olha, no quintal da minha casa, que a minha mãe tinha no Rio, tinha carambola. Nossa, nunca mais comi carambola. O cheirinho da carambola é muito gostoso, né? Onde que tem carambola aqui? A sua cabeça. Aqui vai virar uma casinha de árvore, de madeira. Ah, você vai fazer uma casinha aqui. É porque agora ela vai ser um menino. Então tem as meninas com essa periconeca e ele vai ter uma casinha. Vixe, que maneiro você, hein? Esse é o projeto que tá bem. Vai ficar aqui nessa árvore. Que é a carambola. Gigante, hein? Tem monte de carambola. Na verdade, elas caem e eu deixo com as tartarugas. Não é época, mas quando é época, cai muito. A gente pode provar a carambola, por favor? Aqui tem uma cajamanda. Hum, esse sabor é de infância. De infância, né? Muito legal. Azerdinho. Essa calçadinha foi também obra da pandemia. Ah, é? É. Primeiro, segundo mês da pandemia. Academia fechada, nada. Eu comprei a forma de silicone pela internet. Sei, é difícil. Conseguir, mas de bater concreto. Botou a mão na massa, literalmente. Pra não pirar também. Então eu trabalhava em alguns horários, os outros era... Colocava no chateu, massa. O que que é esse espaço todo aqui pra você? A casa toda pra você? A natureza, né? A natureza. Daqui pra mim é a perda. Eu só saio daqui se for pra coisa melhor. O que que eu vou pra uma... Pra uma balada, se eu posso abrir um bicho, tá sentado? Não é difícil a escolha, né? Eu gosto de receber. Adoro receber. Adoro que venham amigos. Então a casa prefeita é pra amigos. E assim, também se não tiver ninguém, a gente faz uma massa de alguma coisa. E por exemplo, a casa com uma pessoa com 10, com 100, é isso? Sim. E a sua casa tá sempre cheia? Sempre, sempre. É uma casa pra receber, né? É, claro. Cheio de gente que você quer na sua casa, né? Eu curto muito receber assim. Que legal. Curto. E eu gosto de receber assim, pé no chão, é na terra. Gente que não curte animal, não vai poder vir aqui. Não tem como, né? Não, não é bem-vindo. É, exatamente isso. É, quem tem problema, por exemplo, com... Ah, mas como que faz a limpeza total da casa? Tem coisa que não se limpa. Aham. Entendeu? Tem coisa que o charme é aquela teia de aranha. Sim, sem dúvida. Faz parte da casa. O que que é a casa pra você? A casa é o habitat seu. É o lugar que você tem pra voltar. Eu viajo, 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 quero minha casa. Quero voltar pra minha casa. Casa é o habitat. Casa é a minha vida. Eu acho que a gente tá tendo passagem por aqui, né? Se a gente não tiver um lugar que a gente tenha prazer de estar... Minimamente, né? Minimamente. E a casa não é a decoração, a casa é a vida. Então, quando eu coloco as coisas penduradas, são pra eu ver sempre. Porque eu acho que é isso que vale a pena na vida. A gente tá tendo passagem aqui. E essa casa é sua vida literalmente. É, minha vida literalmente. Minha vida mesmo. Eu gostaria de sair daqui só. Mandou eu partir. Não, teve tantas lembranças de fases diferentes. Memórias e lembranças, né? Memórias e lembranças. Tem a facinha de limas que a gente improvisava quando criança. Com os vizinhos. Então, é, fogueiras. Porque antes de ter o bosque era diferente. Aqui já foi horta. Ah, imagino. Aqui já foi, moraram três cavalos. Inclusive, por isso que essa terra tem um outro diferencial. Elas vêm muito rápido, as coisas, por causa da terra. E outra coisa. Você deve ter percebido isso. Eu não tiro mais as folhas. Acho perfeito isso. Eu tirava. Perfeito. Até que eu aprendi a não tirar mais. O Caio, ele é engenheiro florestal. Ah, que ótimo. Ele é perito criminal, mas ele é meio de formação de engenheiro florestal. Ele é um absurdo você tirar. É. Então, antes era tudo rastelado mesmo, colocado em saco. Hoje não. Perfeito. E o que cai lá em cima, vem pra cá. Se você pega a terra, é uma terra viva. É uma terra com vida. Então, não é a terra que você compra, saco, pra pôr em vaso. É outro tipo de terra. E aí, tem as fases, né? Que eu acho muito gostoso você acompanhar as fases. Então, a trimavera tem uma cara, o inverno tem outra cara. Outra. Aí, você vai acompanhando o que cada uma fala com você. Então, é a época do IP. Então, semana que vem aqui, né? Tá rosa. Lindo. A semana passada, tava esse. Aí, o último, é o amarelo. Que legal. Eu plantei oito pês na lateral. E tem um branco. O branco é muito rápido, né? Muito rápido. E aqui fica. Quando as folhas de cajamanga caem, aqui fica acontecendo a dorante. Que legal. Dourado. Fica amarelo. E essa mudança que o seu jardim te proporciona, eventualmente, é o mais gostoso de você vivenciar, né? Cada hora você vê uma coisa nova. E outra coisa. Tem que te dar prazer. Sim. O trabalho que ele me dava, me dá prazer. Imagina. Então, assim, adoro por um chantão. Vim aqui e... Essa terapia, de fato. E isso ficou bem claro, quando você falou da história da pandemia. Sim. Quantas coisas você fez, de fato, pra curar a cabeça, né? Sim. O terapêutico mesmo, né? Fora que ela fala muito com você, né? A planta fala muito com você. As árvores, o replantar, o plantar, o colher. Isso é muito gostoso. Sim. Aí não é a decoração, assim. Aquela planta. Aquela planta, quando eu plantei, ela veio no nozinho. Uhum. Washingtonia. E ela tá numa exuberância, assim, né? Parece que ela... Tá linda. Ela olha... Eu sou uma escultura. Uhum. E é mesmo. Não é? Ela é uma escultura. E ela vai ficar cada dia mais linda. Quero mais ver isso. É. Ainda mais que ela se deu muito bem com a sombra. É um perbolado. Bem gostoso pra ler. Verdade. Palmar o vinho. Uma redezinha nunca é demais, né? Numa casa. Nossa, que lugar gostoso. No meio dessa vegetação toda. A gente tá no centro da cidade, né? Nossa, no centro da cidade. Nem parece. De vez em quando a gente repara que tá no centro. Ando no bosque do Marcelo. Indo pra um outro lugar que a gente não podia deixar de mostrar pra vocês. A gente veio parar na entrada da casa, onde tudo isso aqui começou, pra mostrar aquela vegetação maravilhosa aqui na salinha de entrada. Na área. Na área. Aliás, dá uma olhadinha nessa luz entrando aqui na área agora. Nossa. Olha que beleza isso. E a gente vai aqui pra lateral pra mostrar esse espelho d'água lindo. Aqui é um corredor, né, Marcelo? É, aqui vai cair lá no forno. Ah, sim. Ali naquela área que a gente saiu pro quintal. E a gente tem uma mocinha aqui. Que acabou de se esconder. Uma tartaruga tigre. Você tem papiros aqui, né? E ali sai água, de verdade? Vamos abrir só pra vocês verem, pra não ficar com esse barulhinho. Olha aqui, beleza. E você senta aqui, esse barulhinho, pra dar uma... Olha só, uma delícia ficar olhando. Às vezes eu sento aqui pra ler. E você vê esse papo de elefante? Que graça. Olha o tamanho disso, gente. Olha isso. Só pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho da minha mão. Incrível. E você fez uma florestinha aqui nesse corredor, né? Ficou lindo isso. Quase nada, né? Quase não tem uma mata. E não... E não fico louco pra comprar mais, né? Ai, imagina. E aí atrás você viu essa bromélia gigante? Isso aqui é uma bromélia gigante da Bahia. É lá de Itacaré. Sim. Ah, que legal. Isso é um tipo de pândano, sabia? É um pândanos. E ele vai soltando esses... Essas brotações... Essas brotações, não. Essas raízes, né? Olha que coisa linda. Raízes aéreas. Muito legal. E eu preciso limpar de tempo em tempo que eu fico fazendo isso, ó. Tá. Tempo em tempo. Aí ela... Mas isso aqui tem bastante espinho. É uma palha gigante. Você vai largando a folhagem toda aqui no canteiro mesmo. E tem que tomar cuidado porque ela é uma selinha, né? Ela é muito... E ela é violenta. Ela tá cortando mesmo. Ela é violenta. Sim. Ó. Na Bahia eles usam muito isso como cerca-viva pra proteger as propriedades, né? Muito legal. E tudo que você tira de poda você vai largando no canteiro. O mesmo que você faz lá no fundo, na florestinha. Sim, ela forma um... Tem um nome especial. Você lembra do nome disso? O quê? Essa forração tem um nome. É uma matéria orgânica. Tem um nome. É uma matéria orgânica. É serrapilheira, na verdade. Acho isso mesmo. É o que acontece com a floresta. Que a matéria orgânica vai se acumulando, os micro-organismos vão decompondo aquilo. E na época da chuva, o cheiro é outro. É uma delícia. É um cheiro delicioso. Quando tem aquele período de bastante chuva, fica um cheiro delicioso. Muito legal. E esse cheiro exala a casa. Ótimo. É verdade. Nossa, que ótimo. E fora que, por causa da quantidade de vegetação que eu tenho lá embaixo, a casa tem dois graus ao menos. Ah, claro. Três graus. Na época tinha calorão mesmo. Nossa, ia ser uma delícia. Eu tô mais refrescado. É o seu ar-condicionado. É, a gente chama isso. A gente chama o ar-condicionado natural. E ó, num corredorzinho de o quê? Dois metros de extensão, né? De nervos. Muito bom. Você tem uma mistura de vegetação aqui, né? É. E essa cara de casa de vó, né? Com o papeiro, com a renda portuguesa. Com os beijos floridos. Eu acho que tem tudo a ver com casa de vó. E é isso que traz memória afetiva pro jardim também, né? E é nesse climinha de memória afetiva que a gente termina esse vídeo, que a gente tem certeza, aquela frase que você deve ter amado. Escreve aqui nos comentários o que você mais gostou. Troca pra gente. Diz também se você quer que o Marcelo volte a fazer uma playlist de Sabor Inverse Prosa. Sabor Inverse Prosa. Árabe. Já estamos fechados. Temático. Com o professor Marcelo. Vai ser maravilhoso. É um prazer. Um beijo. Beijo. Até. A gente vai terminar esse vídeo aqui, claro, comendo e tomando um drink, um gin com groselha esportiva. Olha lá. Patrimônio histórico de Santa Bárbara. Patrimônio histórico de Santa Bárbara. Não é publi, mas pode ser. É. É da família do Klaus, ó. Com quem a gente fala? Então. Tchau. 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 Tchau.